Alguém se lhe deu, era em ti, eu te juro Mas eu vou falar, eu aprendi que não se deve ver Nem o nome que eu me fiz, eu não lembro de fazer Onde é o povo, mas tudo bem, eu sei que o dia vai viver Você ainda gera alguém, você me vê E aí, na hora do fogo sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que o dia inteiro apaixonar Tomando uma volta com inspiração E aí, oh, e aí, quem cê vai perceber que estou à boa Namorando uma boboa, na hora do ancho, na hora do que A coroa espelha do neném, vale uma vida que vem lá no meu E aí, oh, e aí, oh, e aí, oh, e aí, oh, e aí? Eu vou falar, 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 eu vou falar O que é isso?